Ei, pessoal! Crianças com comportamento sugestivo de TDAH ou com diagnóstico já fechado de TDAH têm uma tendência a ter mais dificuldade no processo de alfabetização. Aqui no Brasil, a alfabetização tende a ser no método silábico, pré-silábico, na maioria das escolas. Eu me alfabetizei nesse método, funciona, ok? Mas para crianças com desenvolvimento neurotípico, essa aprendizagem fica mais fácil, porque o método assim, ele é um pouco mais decoreba, B com A faz B, B com E faz B, a criança decora, ok? E aí uma criança com desenvolvimento neurotípico, ela consegue arquivar na memória operacional, que é a memória da aprendizagem, para decorar de forma mais rápida. Uma criança com comportamento sugestivo de TDAH ou com diagnóstico de TDAH, ela vai precisar, se uma criança neurotípica vai repetir 5 vezes, um exemplo, ela vai repetir 10, 15, 20 vezes e vai ser algo sofrido, desgastante, incomodante para a família, para a professora, para a criança, porque ela demora um pouco até esse arquivamento na memória operacional. Então, o método da consciência fonológica, muito usado por nós, fonaudiólogos, funciona muito bem, porque a gente mostra à criança o som da letra e aquela letra que ela escreve, qual som, qual fonema corresponde. Então, a criança começa a entender o som e consegue, então, alfabetizar de forma mais fácil. Se seu filho apresenta TDAH ou comportamentos sugestivos, procure um fonaudiólogo.